A economia de Santa Catarina cresce 2% no primeiro semestre deste ano. Começa hoje o prazo para renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. Estudante de Brusque conquista medalha de bronze em Olimpíada Internacional de Astrofísica e campanha Setembro Verde alerta para importância de hábitos sustentáveis. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. A Federação das Indústrias de Santa Catarina divulgou dados sobre o produto interno bruto do Estado. No primeiro semestre deste ano, o PIB catarinense cresceu 2% e o setor de serviços tem sido o grande aliado da economia. Santa Catarina cresceu 2% no primeiro semestre de 2022. É o que mostra o Índice de Atividade Econômica, o IBC. O indicador é medido pelo Banco Central, que incorpora estimativas mensais da agropecuária, indústrias, serviços e impostos sobre os produtos comercializados. Esses dados são considerados uma prévia do PIB e foram analisados pelo Observatório da Fiesc. A análise revelou que o setor de serviços foi o principal destaque no semestre. O retorno por completo das atividades presenciais no início deste ano possibilitou a recuperação do setor. Já o índice de expectativa dos empresários do comércio indica um aumento da satisfação dos comerciantes brasileiros. O IEEC contempla expectativas de contratações de funcionários, nível de investimento e nível atual dos estoques diante do planejado. O setor turístico, que é um dos carros-chefes da economia do Estado, registrou um aumento de 43,2% no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Começou hoje o prazo para renegociar as dívidas do Fiesc, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A Caixa Econômica Federal oferece diversas modalidades com descontos de até 99%. Confira as regras. Alunos que estão em dia com o financiamento estudantil Fiesc e pretendem quitar os débitos, podem receber desconto de 12%. Já os que estão com atraso de até 90 dias, podem ter desconto total de encargos com juros e multa, mais 12% no valor real. As duas opções são para pagamento à vista. Quem está com atraso de até 3 meses, pode parcelar o débito em até 150 vezes, com parcela mínima de R$ 200, mas não tem os 12% de desconto. Porém, o banco credor retira os juros e multa. Já para quem está em lá de imprente há mais de um ano, tem opção de pagamento à vista e 92% de desconto do montante total. A regra vale para quem recebeu auxílio emergencial no ano passado e está cadastrado no Cade Único. Já devedores por mais de 5 anos poderão receber desconto de 99% na dívida, desde que tenha recebido auxílio emergencial em 2021 e estar no Cade Único. As informações podem ser obtidas por meio dos canais de comunicação da Caixa Econômica Federal e pelo 0800-616161. Depois do intervalo, estudante de Brusque conquista a medalha de bronze em Olimpíada Internacional de Astrofísica. Não perca é em instantes. Voltamos com o TVA Notícias falando sobre um orgulho para Santa Catarina. Uma estudante de Brusque de apenas 17 anos ganhou a medalha de bronze na Olimpíada Mundial de Astrofísica. O evento foi realizado na Geórgia, país do leste europeu, e reuniu estudantes do ensino médio de todo o mundo. Moradora de Brusque, onde é aluna do Instituto Federal Catarinense, a estudante Gabriela Martins dos Santos, de 17 anos de idade, acaba de conquistar uma medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Ela e o professor de Física, Marcos João Correia, viajaram até Cutais e na Geórgia, país localizado na Europa Oriental, perto da Rússia, para participar da competição. No ano passado eu fui para a Olimpíada, para a Iwá, para a Internacional também, só que foi no Rio de Janeiro, todo um esquema meio online, meio híbrido. E foi a primeira vez que eu entrei num avião, tipo, para o Rio de Janeiro. E aí esse ano eu fui de novo, e dessa vez eu fui para um país internacional. Então assim, foi um ciclo se fechando, sabe? E eu nunca tinha ido, eu tive que tirar passaporte, eu perdi meu shampoo e protetor solar na mala, porque eu tinha esquecido que não podia levar líquido. Então toda essa questão de viagem internacional para mim também foi diferente. A Olimpíada Internacional foi realizada entre 12 e 22 de agosto e envolveu um processo de seleção intenso, que começou com a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. O aluno tem que tirar acima de 7 para poder fazer as outras etapas e vai fazendo várias provas ao longo do ano. Então ela conseguiu uma boa nota no ano passado e fez toda a seleção, então começa aí com mais de 10 mil alunos, só ter posto a seleção. E tem várias provas e algumas provas são lá em São Paulo. O processo seletivo do Brasil é muito bom, então a gente faz várias provas, a gente tem aulas, a gente tem várias listas de exercício. Então, por falta de tempo e obrigações com outras coisas, o meu treinamento principal foi com as coisas da própria seleção aqui do Brasil. Mas a gente também faz como simulado as outras provas e pega muito exercício para resolver, na verdade. Mas não basta estudar e ter boas notas. É preciso também conseguir dinheiro para passagens e hospedagem. No caso da Gabriela e do Marcos, a ajuda veio do Instituto Federal Catarinense e da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que bancou a parte internacional. Já lá na Geórgia, o principal desafio era mesmo a concorrência. Os alunos que estão lá realmente são muito preparados, né? São em torno, tinham em torno de uns 300 alunos, mais ou menos, são 40... Tinha 39 países participando presencialmente e tinha 5 países participando online. Tem que querer muito, tem que se dedicar muito tempo, né? Porque a gente está falando dos melhores dos melhores do mundo, né? Que foram participar lá. Então, realmente, precisa de um tempo de estudo muito grande para conseguir estar entre os melhores para poder participar. A equipe brasileira selecionada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica era formada por cinco jovens, todos do ensino médio. Gabriela era a única de Santa Catarina e a única mulher. Chegar lá exigiu dedicação da estudante. Eu passo bastante tempo na escola porque é um ensino integral, né? Então, tem bastante aula e tal. Então, grande parte do dia é aqui na escola. Mas nos períodos vagos, quando tem algum feriado, alguma coisa assim, eu geralmente estudo durante a semana porque realmente é uma coisa que me faz bem, sabe? Descobrir coisas novas e tal. Então, eu realmente gosto muito de estudar. Mas eu também vejo filme, eu também ensaio, eu também fico conversando um monte no recreio. Mas o que Gabriela gosta mesmo é de estudar. Eu gosto muito de problema de fotometria, que é, tipo, ele te dá a quantidade de luz que foi medida de um astro, sabe? Há diferentes comprimentos de onda, diferentes brilhos que o negócio tem. Então, eu adoro questões assim porque eu acho super divertido de resolver. Mas eu também gosto muito de questões, tipo, diferentes, sabe? Que trazem um tema atual da astronomia de um jeito bem esmiuçado e fácil para alunos de ensino médio fazerem. E ela já tem planos para o futuro. O último ano de ensino médio tem que entrar numa faculdade no que vem. Eu estou tentando aplicar para os Estados Unidos para tentar alguma vaga lá. Espero que dê certo, mas se não der certo também não tem problema porque o Brasil é cheio de universidades boas. Para quem sonha em voar longe através dos estudos, como está fazendo a Gabriela, a dica é não ter medo de enfrentar novos desafios. Comece a estudar, comece a falar com as outras pessoas, porque mesmo que não dê certo, você vai crescer muito como pessoa. Todo mundo que participou da seletiva em algum nível, que foi ou não foi para o Olímpico Internacional, diz que realmente foi uma experiência que mudou a sua vida. Então, vá pelo caminho, não necessariamente pelo objetivo final, porque você com certeza vai fazer grandes amigos durante todo o processo e vai aprender muita coisa. Não só de astronomia, mas como estudar sozinho, como se virar, como ser independente, todas essas coisas importantes. Bom, mudando de assunto, autoridades de saúde alertam para a importância de completar o ciclo vacinal contra a covid-19. A sensação de controle da pandemia fez muita gente deixar de procurar as unidades de saúde para tomar as doses extras, que são fundamentais para a imunização contra a doença. A primeira dose ainda não chegou a 100% da população. 93% dos catarinenses foram imunizados. Isso representa 6,3 milhões de pessoas. Já a segunda dose chegou a apenas 83% da população vacinável, que corresponde a 5,9 milhões de catarinenses. Para a terceira dose, o cenário é preocupante. Apenas 2,9 milhões de catarinenses se imunizaram. E a quarta dose é ainda pior. Destinada a pessoas com mais de 40 anos, chegou apenas a 700 mil pessoas que buscaram as unidades de saúde. Municípios do Oeste e Grande Florianópolis ainda contam com um percentual inferior a 60% na primeira e segunda fase. O volume ainda é baixo na vacinação de crianças. Os dados são referentes a 31 de agosto e estão disponíveis no vacinômetro de Santa Catarina. Até agora, mais de 1,8 milhão de casos de covid foram registrados no estado. O total de mortos pelo novo coronavírus chegou à marca de 22.359 catarinenses. No Brasil, são mais de 680 mil mortes, de uma dimensão de quase 35 milhões de casos positivos desde o início da pandemia. Falando agora sobre saúde mental, no mês de setembro começa a campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E a iniciativa tem ainda mais importância aqui em Santa Catarina, já que o estado tem uma das maiores taxas de suicídio do Brasil. Quem traz as informações é a repórter Camila Costa da Cunha. E só para se ter uma ideia, são registrados por ano em torno de 12 mil casos de suicídio em todo o Brasil. Os jovens são as maiores vítimas e 96% dos casos estão atrelados a algum transtorno mental, como depressão, bipolaridade ou dependência química. A faixa etária que mais se tem registro são os jovens, de 12 a 29 anos. E segundo o DataSuis, do governo federal, Santa Catarina ocupa a quarta colocação em número de casos de suicídio em todo o Brasil. E além da campanha de prevenção ao suicídio, o mês de setembro também é dedicado à campanha sobre sustentabilidade. Mas isso você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Em Santa Catarina, uma lei de origem parlamentar incorporou no calendário oficial de eventos do estado o Setembro Verde, campanha para incentivar a população a desenvolver hábitos mais sustentáveis. A lei de 2015 nasceu da necessidade de desenvolver hábitos na sociedade catarinense sobre o consumo e os impactos socioambientais. A ideia é fomentar a mudança comportamental relacionada a ações sustentáveis e responsáveis. Alguns municípios catarinenses promovem ações de conscientização. É o caso de Seara, no Oeste. Além de uma live, durante toda a semana que vem serão realizadas atividades como pedágio verde, limpeza de rios e palestras virtuais sobre o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil. A campanha Estrebro Verde nasceu aqui no município de Seara coordenada pelo fórum, as entidades que têm 19 entidades dentro do fórum. E a campanha Estrebro Verde é uma forma de abordagem com a comunidade para a mudança de hábitos quanto à alimentação saudável e consumo consciente. Todo ano, há um lema novo, esse ano, o meio ambiente, você também é responsável, fazendo esse debate com a comunidade, das nossas relações com o meio ambiente, das nossas responsabilidades com o meio ambiente. E aqui no Parlamento Catarinense, a TVAL está em fase de produção de uma série de conteúdos que vão mostrar como a Assembleia Legislativa tem contribuído com a sustentabilidade. Nós conversamos com o gestor do programa Alesc Sustentável. Veja um trecho da entrevista. Tivemos avanços na relação coleta seletiva. Finalizamos o ano passado, em março de 2021, finalizamos a água de reuso para ser utilizada em escargas de banheiros, lavação de jardins, enfim. Temos a questão da placa fotovoltaica, que a energia limpa iniciou dia 10, agora de agosto, a funcionar. Coleta seletiva, a gente tem um diagnóstico mais preciso na unidade administrativa, onde eu trabalho atualmente. Nós já estamos, todas as terças-feiras, encaminhando ao ecoponto do Itacorubi mais de 500 quilos de material reciclável. Esses materiais reduzem muito a questão de impacto ambiental, porque são reaproveitáveis novamente com relação à matéria-prima. E hoje a Assembleia também tem que comemorar esse mês, que a gente já concluiu 100% da logística reversa, que nada mais é do que destinar qualquer material em desuso, mas que pode ser aproveitável. Esse conteúdo você vai ver em breve aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias. E a gente fica por aqui no TVA Notícias.